iria entrar no avião e ir embora, ou então que a casa escolhesse um dos dois shows. Enfim, eu, nesses quase 30 anos de carreira, nunca passei por uma situação tão desagradável, com tanto desrespeito, e vou fazer o show sim. Por uma decisão dele, ele quer tocar às 22 horas, não tem problema, a gente vai fazer o que ele quer. Ele pode tocar às 22, pode tocar às 23, pode tocar à meia-noite, eu vou tocar às 4, 5 da manhã, em respeito a você, o meu público, e peço desculpas a você que já está no local, que já sabia da programação do evento, que nós iríamos iniciar o baile às 22 horas. Peço desculpas, peço um pouco de paciência, mas nesses quase 30 anos de carreira, eu nunca deixei de cumprir um compromisso. Então, eu quero deixar isso aqui registrado, a minha tristeza, a minha surpresa, com você, Gustavo Lima, por essa postura e a sua equipe, por tamanha imposição, ao ponto de dizer que não, que tinha que ser assim, que se não fosse assim, não iria ser. Quase 30 anos de carreira, nunca passei por isso, mas não será dessa vez que eu deixarei o meu público na mão, estarei lá logo mais, fazendo show para vocês, tá? Obrigado. É importante dizer que tudo o que eu estou dizendo para vocês aqui está devidamente documentado. É importante dizer que tudo o que eu estou dizendo é 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 que eu estou dizendo é